Galera, eu acabei de chegar na casa do Rinaldinho e ele tá gravando. Eu falei com ele que eu não ia vir na gravação hoje pra fazer uma trollagem com ele. Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Eu já avisei a mãe dele, a mãe dele sabe. Ele é o único que não sabe. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tá gravando ali agora com os meninos, olha só. Bom, ou pode ser que seja um objeto ruim, depende da caixa. E assim, pra eu tirar o... Ah, eu acho que foi errado, né, mas... Mas, ó, peraí, eu acho que... Vou tentar mostrar mais de perto. Nossa, Marcelo, vai ser difícil, velho. Ó, véi, vocês só vão saber na hora, mano. Vocês só vão saber na hora. A câmera desligou sozinho. Vocês só vão saber na hora. Tá, vamos continuar. Real, real. Ele tá gravando mesmo. Eu tô tentando ver qual o vídeo que eles estão gravando, mas tá difícil. Vamos tentar mais uma vez. Bom, gente, agora eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do... Ah, eu tô meijando da hora. Hoje é hoje, velho. Galera, eu tô esperando aqui a gravação acabar. E eu acho que já tá no final, porque o Marcelinho tá indo embora. Ele tá indo embora. Eu vou tentar dar um susto nele. Peraí, eu vou esconder. Eu vou tentar dar um susto nele. Ele tá saindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vou esconder aqui. Eu vou tentar dar um susto nele. Calma, não grita, não grita. O Reinaldo não sabe que eu tô aqui. O Reinaldo não sabe que eu tô aqui. Agora o cara sai do meio do mato. Ai, que susto, velho. Fala baixo, fala baixo. Eu não sei como que eu não gritei, mano. Calma, calma, calma. Eu falei com o Reinaldo que eu não ia vir gravar, né? Só que eu vim patrolar ele. É, o que você tá fazendo aqui? Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Ô, mano, acho bonito, você dá um jeito de entrar. Daqui a pouco ele vai sair do estúdio. Sério? Ele terminou de gravar agora. Ele vai entrar agora? Vai. Não, daqui a pouco ele deve estar saindo do estúdio. A gente acabou de gravar agora. Tá. Eu já tô indo, já tô indo pro meu carro lá embaixo. Eu já... Ô, velho, que susto. Eu já tô descendo. Daqui a pouco ele sai do estúdio. Não, foi mal. Falou, mano. Não, tamo junto. Abraço, mano. Abraço, mano. Boa sorte pra você ir no seu jornal. Vai lá, vai lá. Ele tá vindo. Ele tá saindo. Eu tenho que esconder, eu tenho que esconder. Ai. Esconder aqui na escada. Eu acho que talvez, talvez o cara não é um jeito. Eu acho que ele foi lá pro quarto. Eu vou lá atrás dele. O Reinaldo entrou no quarto dele. Vamos ver o que ele tá fazendo. Eu acho que ele tá passando os vídeos que ele gravou pro computador dele. Ele sempre faz isso depois das gravações. Mano, qual o vídeo que a gente ficou de soltar amanhã? É a trollagem ou é o desafio? Me fala depois que eu já vou programar ele aqui. Demorou? Ele entrou no quarto da mãe dele. Eu achei que ele ia vir pra cá, meu Deus. Ai, meu coração. Não tava no quarto da mãe, não. Eu agora me procurei. Meu Deus. Quase que ele me viu agora. Ele não sai do notebook. Isso. Eu sou o que disse o seu choque. Quase que ele me viu. Meu Deus do céu. Quase que ele me viu. Ele entrou na cozinha. Eu acho que ele vai comer alguma coisa. Eu acho que ele tá preparando alguma coisa pra comer mesmo. Pior que eu tô com fome também. Eu podia dar um jeito de pegar alguma coisa de comer sem ele me ver. Vou tentar. O problema é que não tem como eu entrar na cozinha sem ele me ver. Porque a qualquer momento ele pode olhar pra trás. Eu acho que ele vai comer mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 QUER A VEZ A PHOTO DE FUNDO É UM PLANETA A FOTO NO EMBEM NO FUNDO Tá até carregando Gente, eu acho que ele dormiu Eu fiquei aqui esse tempo todo até ele dormir Eu acho que agora dá para sair daqui Tava muito quente ali dentro Eu não vi se ele já dormiu Não tem nada mais que eu possa fazer agora Eu acho que eu vou dormir no quarto de hóspedes Porque provavelmente ele não vai pra lá amanhã de manhã Então acho que lá é mais seguro de eu dormir escondido E amanhã eu vou tentar ir pra academia junto com ele Então boa noite galera Amanhã a gente volta a espionar o Reinaldo Galera é o seguinte A mãe do Reinaldo acabou de me acordar Falando que ele está arrumando pra ir pra academia Então tipo assim Ainda bem que ela me acordou Porque eu não ia acordar junto com ele Mano ele acordou muito cedo São sete e meia da manhã Nossa, tava muito cedo Mas enfim O que eu tô pensando em fazer? Como o Reinaldo vai pra academia de carro Agora ele tá lá na cozinha fazendo o shake dele Não sei como é que fala O negócio dele tomar antes de ir pra academia E eu vou tentar ir pro carro dele Agora antes dele ir E ficar lá esperando no banco de trás Por quê? Aí quando ele for pro carro Eu já vou estar no carro E eu não vou ter que entrar no carro junto com ele Porque senão ele ia perceber, né? Então enfim Vamos tentar fazer isso E tá dando muito certo Eu consigo passar a noite aqui Isso Vamos lá Não vamos insistir Ainda tem muita coisa aqui Gente Vou tentar mostrar ele na cozinha rapidão Antes de ir pro carro Tá galera Eu sei que o carro do Reinaldo tem um sistema Quando a gente pega a chave Quando a gente pega a chave e abre ele Se a gente não ligar ele Ele fica dez minutos só aberto Até ele trancar de novo automaticamente Então eu vou tentar abrir ele daqui de cima Correr lá embaixo Entrar no carro E aí ele vai trancar sozinho Comigo lá dentro E aí quando ele chegar lá Eu já vou estar lá dentro O carro vai estar trancado Como se nada tivesse acontecido Então vamos tentar fazer isso E eu espero que dê certo Tá galera Tá aqui a chave dele Vamos lá Vou tentar abrir ele daqui de cima Abriu Abriu Mas agora eu tenho que ir lá Correndo Pronto Deixei a chave dele no lugar Agora eu vou correr Entrar lá E ficar lá dentro Esperando ele Porque daqui a pouco ele tá indo já Tá galera É achei É isso aqui Eu tenho que entrar Isso Tá aberto Isso Isso Oi Entrei Agora eu tenho que esconder Aqui no chão Pra ele não me ver Quando ele sair Calma Espera Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Beleza galera Tô aqui totalmente abaixado Não tem como ele ver que eu tô aqui Agora eu vou esperar ele chegar Galera Galera Ele tá chegando Ele tá vindo Ele tá chegando Ele tá chegando Vou tentar mostrar Meu Deus Meu Deus Agora eu vou ter que ficar assim Até a hora de chegar lá Galera Eu acho que a gente chegou Galera parou Meu Deus Ainda bem que ele não me viu Saindo junto com ele A gente fica saindo escondidinho E ele tá indo Gente ele chegou Vou tentar entrar E ficar esperando ele Até ele acabar lá dentro mesmo Beleza galera Eu achei uma cadeira Um metro pra eu ficar aqui Que eu acho que ele não vai me ver É bem no canto da academia O jeito agora É esperar ele acabar mesmo Por aqui E tentar voltar pra casa Junto com ele Não sei se tá dando pra ver Ele tá bem ali no fundo Tá dando pra ver bem pouquinho O importante é que ele não tá me vendo Galera Ele acabou Eu tive que correr aqui pra fora Porque ele tava indo na minha direção Mas eu acho que ele tá vindo Agora eu tenho que tentar entrar no carro Junto com ele Sem ele vir Eu acho que vai ser o mais difícil Vamos lá Eu tô muito exposto Deixa eu esconder aqui Calma Calma Tô quase conseguindo Tem que abrir aqui O que você tá arrumando Brennan? Renaldo O que você tá fazendo Abri na porta do local? E você por aqui? Na academia? O que você tá fazendo? Surpresa Surpresa Aniversário O que você tá fazendo aqui? Não 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 O que você tá fazendo aqui? Abri na porta do meu carro Mano Tá tudo bem Tá Você tá doido? Eu vou confessar Eu passei a noite na sua casa Na minha casa? Na sua casa? Você passar a noite na minha casa? Na sua casa? Na minha Junto com você? Eu tava gravando na casa ontem Você não tava lá Eu fui na gravação Eu, Marcelinho O Nicoloso E a Laris Você não tava lá Eu tava lá Renaldo Você vai ver na gravação Mas eu fui Inclusive o Marcelinho me viu Depois você manda mensagem pra ele Pergunta pra ele Que ele me viu na saída Mano, impossível Juro pra você Eu vim junto com você, Renaldo Dentro do carro Você não percebeu nada? Nada do meu banco de trás Mano, você tá pagando de louco, mano Mano, eu tô falando sério Dentro do meu carro Dentro do seu carro Dentro do meu carro Eu tava aqui, ó Aqui, escondido ali, ó Não ia te ver, velho Não ia me ver, cara Eu entrei antes de você entrar Eu só acredito, velho Você quer ver? Você vai ver esse vídeo aqui Você vai ver quando ele sair no ar Você vai ver que eu passei a noite na sua casa Consegui, galera Não, consegui Beleza que ele me pegou agora Não era a ideia, né A ideia era Eu conseguir ir embora ainda Tipo assim, sem ele me ver Você vai ver esse vídeo quando sair E galera, deixa o like Porque valeu a pena Mano, mano Que que é isso, velho Não, você vai ver no vídeo Tô falando sério Por que que eu ia estar aqui? Sei lá Do nada aqui Entrando no seu carro junto com você Sei lá Se eu te falar Que eu vi o seu treino todo na academia Você vai acreditar? Eu duvido Eu tava dentro da academia com você Foi a missão mais difícil do mundo Ontem de noite Você esquentou uma comida no micro-ondas É verdade? O que eu comi? Arroz integral Tinha um frango E eu acho que você fritou um ovo também Ah, sabe o todinho que você procurou na geladeira? Eu tomei Caraca Mano, mano Eu tava nessa casa Juro pra você Mano Isso é pior que você realmente falou o que eu comi E eu realmente abri a geladeira E não achei o todinho O todinho Tomei Inclusive Depois você olha na lixeira lá Que isso? Tá caixinha vazia Loucura, né? Tá vendo? Mano Eu nunca tinha feito um vídeo desse na minha vida Mas eu acho que essa foi a missão mais concluída que eu já fiz Tipo assim Mano Eu passei a noite nessa casa sem você saber, velho Você não teve nem noção, não foi? Mano Não tive nem ideia Não, velho, não Foi muito bom Foi muito bom Não, vamos pra casa? Vamos pra casa? Pra sua casa no caso Que eu passei a noite lá Galera, meu Deus Incrível, incrível Eu não vi nada Você nunca, não teve noção, né? Alguém já fez isso com você? Eu já fiz isso com a Aninha Com a minha namorada É verdade, você fez isso com a Aninha Eu vi o vídeo que você fez com a Aninha Tá vendo como é que é bom? Que isso, mano Mano, espião, juro Espião? Tipo assim, espião Foi uma missão bem difícil Inclusive, sabe onde que eu dormi? No quarto de hospital Que isso, mano? Que isso? O cara tava vivendo normalmente na minha casa E eu não tava vendo Eu te preciso Exatamente E sua mãe sabia, inclusive Ela me ajudou Ah, então era por isso que você conseguia entrar É, não Eu conseguia entrar de boa por causa disso Ela me avisou Ela avisou a hora que você ia estar lá A hora que você ia sair pra academia Ela me acordou, inclusive Você tá doido? É, galera Eu acho que vale seu like Que foi uma missão bem difícil Deixa aí Deixa o like pra gente Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque essa valeu muito a pena Sério Valeu muito a pena É nóis, né, Renaldo? Vou finalizar o vídeo por aqui Acho que foi só isso mesmo É o vídeo mais rápido Eu já vi Não vi nada É Só tô vendo a finalização Exatamente Só que não foi rápido não Demorou bastante Mas então é nóis Me segue no Instagram também Que tá aparecendo aí pra vocês Demorou? É nóis Um beijo Amo vocês Amo vocês